Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receita está muito especial porque é a primeira de uma sequência de vídeos que eu vou passar aqui para vocês. Chegou a hora de ganhar dinheiro, o ano começou, está todo mundo apertado, as coisas não estão fáceis. E gente, nada melhor do que fazer uma rendinha extra ou até mesmo viver da venda do geladinho, din-din, chup-chup, como é que chamam esse docinho aí na sua cidade? Me conta aqui nos comentários. Aqui a gente chama de chup-chup. E gente, nesse calor nada melhor do que um geladinho, um chup-chup bem feito. Aquele bem saboroso, recheado, cremoso. E eu vou te falar, a minha receita é super econômica, muito fácil de fazer e dá para você faturar muito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o likezinho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nadinha. E agora vamos parar de enrolação e bora para a receita. Então pessoal, para começar, no liquidificador a gente vai adicionar 300 gramas de coco fresco picado e descascado, 400 gramas de açúcar, 200 gramas de leite em pó e uma colher de sopa rasa de liga neutra. Ela é importante para que o chup-chup não crie muitos cristais de gelo depois que congela, ok? Em seguida a gente põe 1 litro de leite e agora é só bater muito bem por uns 5 minutinhos. A textura ideal é essa, não parece estar muito cremoso, mas depois que congelar vai ficar cremoso, vai ficar bem bom, gente. Então pode fazer sem medo. Eu estou usando o saquinho 6x24, eu gosto bastante de utilizar esse tamanho de saquinho, fica até mais prático para encher. Mas de qualquer forma, eu meço sempre a quantidade de líquido que eu vou colocar em cada saquinho para eles ficarem iguais, tá? Então aí eu coloco sempre 150 ml e isso me rende 11 desses. Se você usar um saquinho menor, com certeza vai render mais e você pode cobrar um pouquinho mais barato. Uma dica bem bacana é você sempre mexer o líquido antes de colocar no saquinho, porque o coco tende a descer. Então para que todos os geladinhos tenham coco, é importante dar essa mexidinha. Então é isso meus amores, aqui me renderam 11 unidades de 150 ml cada. E agora eles vão para o freezer por mais ou menos umas 6, 7 horas para ficar bem geladinho, bem durinho. Eu tive um gasto médio de R$1,60 por cada geladinho deste tamanho que eu estou mostrando para vocês. Então vale super a pena, você pode vender de R$3 a R$4, tendo um lucro de mais de 100%. Olha só a cremosidade desse chup-chup, gente. Fica incrivelmente gostoso, vem muito coco, é muito bom. Tenho certeza que vocês vão arrasar nas vendas. Espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer. E é isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.